E aí, a questão da Redpill, porque quando eu cheguei aqui, eu te vi, eu falei, caramba, aí eu só sei o nome, eu falei, ah, essa menina comenta direto no meu canal. Então, como que foi essa pegada que você encontrou? Por que você começou a assistir? O que você acha e tal? Por onde, né, você começou? Cara, eu, o que eu acho, vou começar pelo que eu acho da Redpill. Eu acho que é fundamental a Redpill, todo mundo tinha que tomar umas doses de Redpill, cara, porque nada melhor do que falar a verdade. As verdades, às vezes, doem, né, tipo, do jeito que você fala, às vezes, dói, mas, cara, é a verdade, a verdade é libertadora. E eu gosto do seu, principalmente do seu jeito de falar que é muito cirúrgico, você fala, tipo, curto e grosso, pra que todo mundo entenda o que você quis dizer. E é isso, e é isso, as pessoas precisam desse choque de realidade. Acho que não dá pra ficar passando a mão na cabeça das pessoas, falando que elas são maravilhosas, perfeitas, que tudo que elas fazem tem que ser aplaudido. Não, galera, não, não é por aí. Eu acho que não é por aí, tipo, a nossa sociedade tá uma merda, porque todo mundo quer ficar, tipo, assim, deusando. Ninguém quer ser culpado, ninguém quer assumir a culpa, entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar pra nós mesmos, reconhecer os nossos erros e tentar acertar, porque a galera tá todo mundo zoada, a cabeça zoada, as border aí, mano. O que é borderline? Antigamente você nem sabia o que era isso, agora tem várias doenças aí da cabeça. O povo tá todo zoado da cabeça, cara. Acho que todo mundo precisa de umas doses de realidade pra cair a ficha, sabe? Todo mundo tem um surto por aí, né? Todo mundo tem um surto. Vai lá, irmão. De surto vocês estão sabendo bem.